Olá, tudo bem? Gostaria de saudar o deputado do Manorais, gostaria de saudar a deputada Raquel, e o ina dessa batalha, gostaria de saudar também o nosso novo articulador do barão aqui em Fortaleza, sua responsabilidade é uma grande deseja, e queria dar uma palavra especial ao Daniel. Gostaria de dizer também que nós não podemos perder o foco, essa não é só apenas uma celebração, um encontro de amigos, fogueiros e defensores da liberdade de expressão. Nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós temos uma tarefa, é a tarefa de construir no Brasil um marco regulatório. O marco regulatório não existe, nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na França, na Espanha, Portugal, na Itália, na Alemanha, na Austrália. O marco regulatório não tem nada a ver com censura, como disse o milho, o milho, o presidente do barão de Itaralé, de que nós, o barão do São Juliano, muito pelo trabalho que ele teve. Uma coisa é a liberdade da imprensa, outra coisa é a liberdade da imprensa. Liberdade de imprensa, liberdade de imprimir, liberdade de expressão, liberdade de se expressar, liberdade de se defender, liberdade de reivindicar, liberdade de protestar, liberdade de ser livre, liberdade para ser cidadão, e é isso que é a liberdade da comunidade brasileira. Nós temos o objetivo da nossa atividade de bloqueiros, jurinteiros, militantes políticos, militantes religiosos, militantes das organizações sociais, nós temos que ajudar a construir o marco regulatório. No meu blog, no Conversa Mariana, eu chamo de Meis de Meios, faço de propósito, porque o brasileiro tem preconceito contra o argentino e o brasileiro tem preconceito contra a Argentina e quando ela fica na nossa frente. E a presidenta, Cristina Kirchner, quando foi ameaçada por uma tentativa de boicote dos putocratas da agricultura, que não queriam, que tentaram derrubá-la quando ela criou o imposto de focação de produtos agrícolas, ela foi lá e criou o arregimento para se livrar do apoio que essa aristocracia atrasada, rural, pedrógrada, obteve os meios de comunicação. E lá havia, na Argentina, um mini globo, um clarinho, que não é nem a décima parte do que o globo era. E ela enfrentou o clarinho, que criou uma lei de rede ou se previu, inclusive, a venda da empresa que era enxatado de produção de papel, que tem um monopólio de produção de papel, e que no regime militar, o país conseguiu, através de tortura, de tortura, assim é porque os então proprietários se descem presa para o Estado e repassou para o país. Ela desfece. Então o que nós precisamos é de uma lei de membros, que aqui a gente chama de marco regulatório. Precisamos copiar de mentira, sim, como precisamos copiar os Estados Unidos, o Caraná, a França, a terra, os Estados Unidos, isso não tem nada para a concessura. Nós queremos exatamente o oposto. Queremos a liberdade de expressão no começo do dia. Aqui no país eu me aproveito a expressão do deputado federal do PT de Pernambuco, Fernando Ferro, que se referiu a uma atividade nociva, o diretor de jornalismo da Globo, o Alicama, que atribuiu ao governo uma cartilha do Ministério da Educação que continha a informação pela verdadeira, e o Fernando Ferro, que disse na Câmara, que atribuiu a uma atividade do PIB, Partido da Empresa Popista. Eu me acompanhei dessa expressão, inclusive porque tem esse aspecto tonicizante, porque, como sabem todos, PIB é porco, é porco. E a imprensa do Brasil popista é porca, é uma imprensa susta, é uma imprensa desonesta, é uma imprensa que tumba, que vende. E eu me refiro especificamente a Globo e as suas ramificações, a Folha, suas ramificações, e ao Estado de São Paulo. Não como nesse mundo, como se poderia inspirar, a revista da letra, porque na minha é o livro que me ama a revista da letra no órgão de comunicação, mas um deprito de malé baixas. A revista é de outra categoria. Eu selecionei aqui uma antologia de manifestadores do PIB, que são incompatíveis com o regime democrático, qualquer sistema democrático. Posso, pois, a decidir por ser ditas sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma resposta, sem que nada consiga. Alexandre Garcia, lá em Honduras, com o K, houve, na verdade, um ponto da golpe. Em 1964, por uma ação militar, que deixou o Congresso diante de um fato consumado, que foi em vacância da presidência, isto não foi o golpe, foi o ponto da golpe. Então, lá em Honduras, houve uma ação totalmente dentro da legalidade. Ali, quando a Globo recebeu um jornal nacional, uma reportagem, um novo repórter, cujo nome é um repórter, chamado Rodrigo Volcardi, que demonstrou que, quando chove, o doutor de borbolha, essa coisa é tão própria, tão inadequada para receber a cora do dia de chuva, que, quando chove, e a chuva se acumula na altura de uma moeda de mundo real, é o bastante para ter um baloninho. A reportagem de palavra nacional, uma boitinha do Volcardi. Disse o chefe dele, o Alicante, na cobertura da tragédia da Tânia de empresas se montou como devia, ela foi honestamente testando hipóteses, montando o quebra-cabeças, como, por exemplo, a boitinha do Volcardi. Todos os limites foram ultrapassados. Não há como o Congresso consternar o processo de impeachment do outro aluno lá. Pode casar lá. O erro foi tratado como autêntica, com uma ficha cuja autenticidade não pode ser assegurada, mas não pode ser descartada. Disse o editorial da Folha sobre a ficha falsa, da Tânia do Tocs. Obviamente, esses meios de comunicação são, de fato, a oposição do país. Disse a dona Judite Brito, que mereceu o nosso prêmio do corpo e se recusou a receber. E tem uma frase que é mais especial, mas muito interessante, que é pronunciada por aquela que eu chamo de aluno polvo, cara. Aluno polvo, com aquele eleitor. No áudio da crise dos bancos americanos de 2008, o ganadice do Bom Dia Brasil, em 2009. O governo não tem que ter um plano para enfrentar a recessão. O problema da tese da Mara Vinha é que ela foi um diagnóstico errado. E o governo é aquele diagnóstico. Ele não viu o que está realmente acontecendo na economia. E ela diz isso todos os dias, todas as manhãs, do Bom Dia Brasil, do Jornal do Globo, do site do Globo, do Mundo Líbia, utilizando a concessão pública, pública, quer dizer, eu adiante, utilizando um instrumento público para fazer cosentismo, e não acontece nada. Não há nenhum mecanismo legal para se contratar por isso. Porque a legislação brasileira que rege o que é de comunicação é uma legislação de 1962 assinada no governo popular, quando não havia televisão do Brasil. E nesse impacto institucional, nesse buraco negro institucional, é que a Globo pôde montar naquela época. Com a ajuda do meu amigo Misega, presidente do Guarujá, é verdadeira? Hoje eu recuperei aqui a descrição os cinco pecados capitais da Globo. O primeiro pecado capital é que a Globo nasceu como uma empresa estrangeira. A Globo era do grupo Tadimai da Meigã, e nessa sala, alguns de cabelos brancos, modernos, diretamente estruturando lei, mas a Globo não tem a andar. A Globo nasceu como Tadimai. Com dinheiro Tadimai. Aí fizeram uma CPI, o Congresso vai escolar, para discutir uma Tadimai, pedindo para o senador do grupo, da Cia Sobreana, e descobrir essa história, como é que ele traz o dinheiro do Tadimai do negócio. E aí o presidente, então, o general Jorge Silva, chamou de vida da fazenda, doido do meu filho Neto, e disse assim, vamos acabar com esse negócio de Tadimai do Brasil. Precisamos ter uma rede, de televisão brasileira. Vai lá e manda o Roberto Marinho acabar com essas histórias. O que que o Roberto Marinho pediu que eu fui? Anúncio. Anúncio. É sempre. Você compra a publicidade na Rede Globo e paga o preço de tabela. O que nós chamamos de publicidade de tabela cheia. Você faz o preço de tabela 100, e na prática, efetivamente, se vende por 50, por 40. aqui é a presidência do Tadimobo e conversa a piada, Jorge Pinheiro, que sustenta o Tadimobo, tornei um gatil, e não consegue vender que tabela cheia aí. Que é a minha mulher. Aí o Costa Silva comprou que ela tabela cheia. E o nome é Arnaldo que foi vai para os americanos, os americanos, os americanos, os americanos. Assim que começou a luta. Depois, em 1882, que a Gouveia ficou numa conspirada com os militares, que era todo o Rio, o atual ministro Hélio da Mulher da Franco, que era treinado pelos militares, hoje ele é assessor todo mundo, ano passado, ele é assessor do Fernando Henrique, e aí vai, ele é assessor. Ele vai. sabei, eu não tenho o resto. E depois, lá atrás, naquela época, o camarada com os militares, e os militares montavam o sistema de fraldar a eleição do computador, e através de uma empresa de tecnologia chamada Proconsult, os votos que o provisola na Zona Oeste, na Baixada Cominense, se convertiu que o voto Franco, de último, é a eleição na faute. Como aponta ele? A Globo, o Jornal Globo, que diziam todo dia, no início, a curação que o Moreira estava na prática que era essa. E teve um ex-nola que chamava jornalistas internacionais, entrou no estudo de jornal nacional, desafiou o diretor de jornalismo, ele entrou no governo e aí tiveram que recontar o Jornal da Revisão com cinco pontos de verdade. quando começou a campanha das diretas, o primeiro convícito foi em São Paulo, no dia, na cidade de São Paulo, e a Globo ele foi o filho do Jornal Nacional com uma matéria do Jornal do Paio dizendo que aquela multidão que dava lá na Praça da Sé era para comemorar o aniversário da cidade. teve um quarto pecado capital que foi em 1989 na antivéspera da eleição do Alberto Stor que na véspera tinha vindo um debate de duas concolas e a Globo fez uma eleição do Jornal Nacional concretamente invenciosa a causa do povo. A ordem de Roberto Marino foi ter tudo de bom do colo e tudo de mal do mundo. isso é deprimido escrito, gravado do Sindicato de Jornalistas de Rio de Janeiro pelo editor que foi para a Ilha cortar o debate e fez a eleição. Esse é um documento histórico, não é uma versão. O diretor de jornalismo Alperino Foda-Costo também do Instituto de Moro P.R. Foda-Costo e o editor de política Romano de Carvalho e o governista em Brasília fizeram esse trabalho na edição.